Atenção, vocês estão prontos meninos? Estão prontos? Estão prontos? Ok, vamos dançar? Bora! Plateia de pé, porque chegou a hora, o Now United vai cantar! A plateia está enlouquecida, prestem atenção agora nos países! 3, 2, 1, com vocês, atração internacional no Hora do Faro, Now United! 3, 2, 1, com vocês! All I want is you, it's so plain to see, I can't shake you off, want you in my dreams, Now I can get you off my mind, gotta take a chance, but we can take it slow, Baby, just don't be afraid of letting go, Baby, we don't know what the future holds, Baby, just don't be afraid of letting go, Baby, just don't be afraid of letting go, Don't be afraid of letting go, Baby, there's no need to end a life when we're just having fun, Oh nah, 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 oh nah I just can't get you off my mind Gotta take your chance We can take it slow Baby, just don't be afraid of letting go Baby, we don't know What the future holds Baby, just don't be afraid of letting go Don't be afraid of letting go Don't be afraid of letting go You know I can't explain So untamed Flying high on emotion Let's just take the ride Don't need to try Don't be afraid of this moment Gotta take your chance We can take it slow Baby, just don't be afraid of letting go Baby, we don't know What the future holds Baby, just don't be afraid of letting go Don't be afraid of letting go Yeah, 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 yeah Don't be afraid of letting go Now United arrebentando no palco do Ara do Faro Venham aqui, meninos, venham aqui todo mundo Quem gostou faz muito barulho pro Mario United aí Quero saber Eu quero saber se vocês imaginavam que ia ser essa loucura no Brasil, Anny Uma plateia tão animada hoje só de United aqui pra ver vocês A gente já tinha recebido muito amor no Brasil as outras vezes que a gente veio Só que cada vez que a gente vem continua crescendo e crescendo e crescendo Então a gente nunca espera tanto assim E é muito emocionante pra gente quando a gente chega Vocês gostaram da nossa plateia? Gostaram das nossas meninas? Da nossa galera? Eu te amo! Vocês são demais! Muito bem! E aí, gente? Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal De ativarem o sininho Pra todo mundo receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Toda semana, pessoal, vai ter um conteúdo novo Aqui no canal do Hora do Faro pra você Então, ó, um beijo e até mais!